Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A segunda análise do projeto Balneabilidade 2015-2016 indica a condição imprópria para banho em 12 pontos monitorados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. No litoral norte, todos os pontos estão próprios para banho. No litoral médio, a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, a Guarita 15 do Balneário Cassino, em Rio Grande, e o Camping dos Pinheirais, em Tapes, estão impróprios. Já no litoral sul, o Camping Municipal de Pedro Osório está impróprio para banho. Os dados foram divulgados depois de serem avaliados os resultados das últimas cinco amostragens. As análises validam a condição de balneabilidade de acordo com a resolução do CONAMA 274-2000. As coletas do projeto Balneabilidade se iniciaram no final da segunda semana de novembro. Até 4 de março serão colhidas 16 amostragens e monitorados 83 balneários em 43 municípios. As condições de monitoramento valem para 100 metros do local, onde está instalada a placa indicativa da condição de balneabilidade. Apenas dois pontos são monitorados em Tapes, a Praia do Camping dos Pinheirais, que está imprópria, na PINVEST, e o loteamento pontal.